Trouxe vocês pra minha antiga casa, moleque. Só pra te tracar os filhos. Eu quero te matar, Jhonny. É, calma, parceiro. Tá armando pra pegar a gente? Calma, Xanay já fica ali, já dá estratégia já. Eu vou matar ele também. Não tem um cachorro mesmo. Vai com ele e se sai lá pra gente não fazer uma coisa com vocês. Calma de ti. Todo mundo tá com munição de estroba. Aqui, até o vídeo. Só cinco balas e eu mato vocês quase. Eu mato com uma só. Quem quer matar quem? Mata a porra da rua. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos, seu. Cadê sua mãe? Bota a rua. Tira também, hein, Xanay? Bota a cara, ô. Bota a cara, ô. Você que contou é do meu cara. Bota a cara, ô. Bota a cara, ô. Bota a cara, ô. Aqui eu não erro não, cia... Bota a cara. Bota a cara, ô. Bota a cara lá naotechnology. Bota a cara, ô. Você é muito afeto, néi não. Bota a cara, ô. Bota a cara, ô. Bota a cara, ô. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara, ô. Oregão! Oregão aí! Oregão! Tá morto! Tá morto! Estão na cabeça, boneca! A gente não tá bem, até pra ficar de gracinha, né? Bota a cara, rapaz! Longe! Vamos sair com o Capitão América! Só que tu vai querer estudo, Shazana, traga de tiro! Sério, Shazana? Tira desses caras, vamos, Shazana! Tu vai ser carregado pelo banco à frente a Rastra Não vai ficar tranquilo! Tem que ligar com o Rastra e também o Russo! Vai, vai, vai! Vem, Shazana! Cobertura, Shazana! É assim, Shazana? Cobertura? Cobertura, Shazana! Fica atirando o escravo lá, Shazana! Tô passando pra onde, né? Pua! Tira e passa aqui, ó! Bota a cara, Shazana! Tá com medo, hein? Cadê Shazana? Fica atirando agora, ué! Fica atirando agora, ué! Só das vezes tá difícil, Shazana! Minha bala tá acabando e chega pra cá, Shazana! Qual foi? Minha bala tá acabando e já! Só tem uma última respirada aqui na bala só, Shazana! E agora, ué? Vai! Ih! E a gente ia morrer, Alain? Essa guerra aqui não vai dar pra aqui, não, Shazana! Eu posso te entregar? Infelizmente, os caras ainda que acordam, não, Shazana! Porra! Eu não queria que tu entrasse nessa vida, cara! Ah, agora já tô envolvido até o pescoço, né? A vida aí não é pros pratos! Fuja por aqui, ó! Deixa que eu me bato com os caras! É? Vai lá, fala pra minha mãe que eu mandei um beijo, Shazana! Tá bom! Eu acho que eu não vou xerga que calabino, né? É? Acabar bala, né? Acabar bala, né? Acabar bala! Pega ele, pega ele! Pega ele, tá de mosca! Tá sem bala, tá sem bala! Vai lá, vai lá! Acabar bala, né? Acabar bala! Acabar bala! Acabar bala! Vai atirar meu parceiro? Eu vou atirar sim! Vai atirar, só não sei! Calma, vai morrer! Vai atirar! Vai atirar, só! O Jack, Jack! Vai morrer! Capão é Jack! Dá em design! Tirar uma de mim, ó! Capão é vai matar o parceiro mesmo, né? De coisa, pra lá! Qual foi, meu coroa? Qual foi? Bota o cigarro aí, vó! 50 centavos! Oxe! Vai levar na ideia mesmo, hein? E eu vou precisar pagar? A carteira o máximo! Traz tudo! Sou trabalhador! É, eu também sou! Gostei da corrente, vó! Vai levar mesmo, hein? Trabalhador! Quero só ver! Combina com a camisa! Perdeu! Perdeu! Vai levar mesmo, hein? Camisa bonita da porra, ó! Pra boca da distraça, velho! Só quem te dá de escravo, ó! Só uma praia! É! Quer não pegar aquela camisa? Isso mesmo! Oxe vida! Você fez errado! Você fez! É de cima pra baixo! É de cima pra baixo! É meio assim, não! É assim, ó! Peraí! Peraí! Estamos aqui na cerimônia, rapaz! Vida já deu a palavrinha dele! O rapaz era... Era gente fina! Só usava droga! Fumava, matava! Mas quem é você? Pra jogar o cara! Pô, era meu parceiro! Eu vacilava! Com uma porra, velho! É seu parceiro mesmo? Era um paga-pau da porra, ele! A touquinha que ele usava! Aí ele deixou... Não esquece a bunda, Vida! Essa porra... Os caras aqui da rua não quentam ver ninguém com cabelo! Pensa que é viado, rapaz! Essa porra é viado, né? Ele tá de cima de mim assim! Ele era todinho? Não se esqueça! Não tire as pontas, não! Senão vai perder, não! Não, aqui eu não tiro, não! Eu gosto é de mulher, porra! Sai daqui, rapaz! Cê viu a maçuda que eu tava pegando? Pô, eu não! Miguela, porra! Matei uma barbinha! Uma mulher feijoada! Cê sabe que na feijoada, cê sabe o que tem, né? Calabreira! Orelha de porco! Peguei ela e matei Lorde, vou me dar! Matei Lorde! Eu matei ele! Oxe, procure saber aí! Matei ele! Xodão tava com ele, acho que ele correu na hora! Ele fugiu! Tchadão! Tchadão, porra! Avisa que o comando é de Jack Mofobe agora, vô! Amiga, eu não tô suportando ficar em casa não, amiga! Por que, amiga? Me conte o que teve! Meu marido me bate! Como assim? Você não faz nada? Tá despacando! Como assim você não faz nada? Você deixa eu te bater? Eu não tô suportando mais nada! E você não faz nada? Opa, Lordânia! Boa tarde, galera! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Por que? Deixa eu lançar aqui um pouquinho! Fazer o café e já tá na hora! Pode fazer o seu próprio café! Eu não sei fazer! Sabe sim, você tem mão em braço e perna! Eu não sei! Sabe sim, deixa ela aqui! Calma, amor! Vou contar até três! Um! Dois! Ela vai! Você vai! Bora! 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 Quando eu lhe chamar... É pra passar na minha frente! Pua, pá! Pô, achei de que não podia fazer nada com você! Tô estressado aqui já! Amiga! Amiga um cacete! Já matei até um já! Me matei daqui pra ali também! Matou! Matei! Uma hora dessas deve estar fedendo já! O vagabundinho que ele andava pela aí assim ó! Mas sei lá, vagabundo! Mas faz bem! É... O... 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 O tal do Lorde! Matei! Você falou que é... Lorde! Matei! Tava me agoniando, meu juízo! Olha meu filho! É o que rapaz? Teu filho! Me solta! Descante! Teu parceiro, eu passo você também! Vô rapaz! Esse seu filho se lasque você e ele! Vô rapaz! Sim! Tchau, vô rapaz! Seu menino nasceu de novo, porque pulou com uma fogueira, ele tomou três tiras, já vi gente que furou o pé no vidro e morreu no dia seguinte. Um amiguinho dele lá, um ditocinho, acho que o nome é Xador, Xador, trouxe ele aí e estava grave, o braço mesmo, foi pro caralho, em 30 anos de profissão, nunca teve um histórico desse menino, esse menino é morto vivo rapaz, o pulmão está todo estragado, todo frio, parece que só anda fumando um escapamento de carro. Mas o cigarro é que eu fumava quando ele estava na barriga, aí quando eu fumava ele engoliu a fumaça, mas ele não fumava nada. Seu menino é uma péssima mãe, o braço está com diabete, princípio de diabete, tive que amputar. Ah, amputar, o braço foi doutor. Pera aí, não foi dar tatuagem? Sem dinheiro, tem? Ninguém está vivo rapaz, sem tratar aquela coisa de tatuagem rapaz. Ele deu foi sorte, entendeu? A senhora teve que acordar pra vida, entendeu? Já dá pra vida, pô. Viu? Eu valiei o meu paciente que viu com destino, viu? Deus abençoe. . . .